Me desculpe vir aqui desse jeito Diz que eu não durmo direito Tua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o nome pra casa Dona Maria, deixa eu não durar a simpatia Vai me desculpe toda outra dia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu não durar a simpatia Vai me desculpe toda outra dia Essa menina é um desenho do céu E Deus me indorizou o colo do céu Me desculpe vir aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro Que camisa larga, que mundo é pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas nos dias eu não durmo direito Tua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o nome pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpe toda outra dia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpe toda outra dia Essa menina é um desenho do céu E Deus me indorizou o colo do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpe toda outra dia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpe toda outra dia Essa menina é um desenho do céu E Deus me indorizou o colo do céu E Deus me indorizou o céu E Deus me indorizou o céu